Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos ver flores? Vamos ver as lindezas aqui, tá chegando flor! Gente, olha que lindeza, essa é a Ciclope, gente, pense num espetáculo de rosa, né? Olha, a Ciclope tá no forno, hein? Já botei Ciclope pra fazer, tem muita gente atrás da minha Ciclope, que era do Ciclope, gente, a Ciclope, ela é uma flor encantadora demais, é linda, gente, olha o charme da Ciclope, que coisa mais linda, olha só, que espetacular, né? Olha como ela é linda, 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 né? Vamos ver aqui essa daqui, essa moça linda aqui também, gente, Essa daqui é a Port Le Bluie, ela é um espetáculo também de rosa, gente, espetacular, muito bonita, né? Ela é estilo assim, um azulão, a Femaria é muito linda, olha ela no sol, como ela é muito bonita, olha aqui, que charme, olha só, que coisa mais linda, gente, é espetacular ela, olha que bonita, né? Vamos ver aqui também a nossa Kira, né? A Kira, depois que eu fiz o replantio dela, troquei substrato, coloquei ela num vaso mais folgadinha, né? Pra ela poder desenvolver e crescer mais, e logo aqui, ó, chegando muito o botão. Olha aqui a Ciclope, a Kira, gente, olha que coisa mais linda! Essa é a Kira, ela tem um fundo bem forte, bem bonito, né? É linda, 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 mas temos também aqui a nossa Miss Vietnã, eu tô sempre mostrando pra vocês nos vídeos, gente, pense numa rosa muito florífera, é a Miss Vietnã também, olha que coisa linda! Essa aqui ela ainda tá abrindo, né? Tô forçando ela a abrir, mas olha aqui os botões dela, olha como tá linda, é muito botão pra vir dela, ela é muito, muito florífera, né? A chuva já tá indo embora, acabou a chuva, e agora vem chegando o que? O sol, o quê? Flores, né? O sol vai batendo e vai fazendo florir, olha que coisa mais linda, gente! Olha, vê se vocês sabem quem é essa menina, vê se vocês adivinham quem é essa lindeza, gente! Essa daqui é a Golden Fine, pense numa rosa cheirosa, perfumada, gente! É linda de morrer, e grande, de porte grande, bonita, né? Olha que coisa linda, olha! Ela é espetacular, né? Já está vindo aí com bastante botões florais, lindésima, né, gente? É muito linda, olha! Aqui ela ainda tá abrindo, né? O Arapuá aqui, de vez em quando aparece nos Arapuá, aí eles fazem essa ruaça aqui, ó! Tentam entrar no meio, né? Pra estar em contato com a seiva, o néctar, né? Que é o pole lá embaixo, lá dentro da flor, e aí ela mela toda a flor, a flor fica assim, ó! Mas olha que espetáculo de rosa, gente! É espetacular, né? É linda! Olha! Quando ela estiver mais aberta por completo, eu vou mostrar pra vocês! Vamos ali, que nós temos também a coisa mais linda ali abrindo, gente! Estou arrumando aqui uma bancada de flor, olha aqui, gente, essa aqui é a Cherie, olha que linda! Cherie, cheirosa, perfumada também, tá? Tem dela também no catálogo aí, disponível, muito bonita, gente! Olha como ela é linda! Espetacular! Essa é a Cherie! Vamos aqui com essa lenteza aqui, gente! Essa aqui é a Rubi! Olha que coisa mais linda essa Rubi, gente! Olha que coisa linda, né? Olha que fofa! Muito espetacular! Essa é a Rubi! Ela tá toda florida, gente! Toda, toda, toda! Olha quanto botão ela tem! Teve um amigo aqui, seguidor, que perguntou aqui no canal, Deia, você não tem medo desses vasos aqui, ó, pendurados assim, né? Estando em cima do parapeito, cair lá embaixo, né? E a rosa se partir, quebrar, machucar, né? Você perder a rosa? Não tem como, gente! Sabe por quê? Porque aqui, ó, se vocês observarem, ela tá plantada, né? Tá pesada! Então tem que ser aqui passando um furacão pra cair isso tudo, né? Que não chega tanto, assim, de vento forte, né? Aqui nós temos a marola de vento, que é o que tá chegando agora esse período, vai até novembro, Aquele vento maravilhoso, né? Que abranda um pouco o calor, né? Daqui de Fortaleza! E aí elas ficam aqui em cima das bancadas, ó! Em cima do muro, quer dizer, né? Ó! Então não tem como ela cair, não, tá? Tá vendo? Então só se for um vento muito forte, um vento furacão mesmo, né? Porque pra derrubar esses vasos aqui, precisa de muito vento forte mesmo, um furacão, né? Na realidade, né? Olha! Pesado, né? Então, ó, não tem como cair lá embaixo, não, tá? Pesado! Então fica aqui em cima do parapeito, tá vendo? Do muro, então não tem como! Olha! Eu abrigo elas aqui, elas adoram, gente! Elas amam, né? Olha aqui! A Etna abrindo, essa aqui é a Etna, ó! Ó, a Etna tá já abrindo, né? Elas tão tudo ali com flores, ó! Todas estão com flores, começando a vir muito botão de flor, né? Olha aqui a minha coral também, vindo botão de flor, olha aqui! Tá vindo já botão de flor! Tá vendo? Então, elas tão aqui, ó! Com bastante flor, aqui elas ficam no sol, no vento, na ventilação, pra quem me perguntou, né? Então elas ficam assim, então elas vão começar, né? A período de chuva fica assim, amarela, as folhas caem um pouco, mas não se preocupe, porque tudo isso vai se renovando, né? É como se elas estivessem mudando, né? A mudança de estação, de clima, ela acaba acontecendo esse tipo de coisa mesmo. Essa aqui é a minha afrodite, que ela tá abrindo também, ó! O que o Arapuá faz? É isso aqui, ó! Mela, ó! A ponta, tá vendo? Mela, a ponta, e acaba acontecendo isso. Aqui é a Akira, outra Akira pra abrir. Olha que lindeza, né? Linda, linda a Akira, né? É muito bonito. Gente, eu tô apaixonada aqui com essa Golden aqui, que acabou de abrir, gente! Eu estou simplesmente apaixonada! Ela é espetacular, gente! Muito bonita mesmo! Sou apaixonada por essa Golden! Ela é de porte, ó! Vocês podem observar, ó! Grande, né? Bonita! Ainda tem Golden no estoque, tá? Então é isso, gente! É assim que tá começando agora! O momento das rosas, as flores estão chegando, estão se abrindo, né? É um coquetel de flor, de flores, né? É maravilhoso, né? E essa ciclope, gente, é escândalo de linda, gente! Um escândalo de lindeza, essa ciclope! Olha que coisa linda, gente! É espetacular, né? A abertura dela, ela tem uma cor de vinho por dentro, né? Quem desejar vai ter ciclope na pré-venda, certo? Olha que escândalo de ciclope! Gente, ela é muito linda! E também muito florífera! Isso aqui tudo é dela! Tudo pra crescer! Tá num vazão aqui, ó! Calda esse bonitão, gordão, bem alimentado, né? E é isso, gente! Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser! Breve, vamos começando a mostrar aí bastante flores chegando! Rosa do deserto, a barbiguel dobrada! Aquela que é cheirosa, que é perfumada, né? Só que aqui também, ó! Ela pode ter um beijo nela! Aí ela encolhe todinha, fica feia! Mas é isso! Conta pra mim se você tem alguma rosa do deserto já florindo! Se o tempo aí na sua cidade já foi embora a chuva! E vamos começar com muitas flores! Se Deus quiser! Beijo no coração! Até o próximo vídeo! Tchau!